Olá, este é o Panorama IPEA. Você costuma frequentar bibliotecas? Nesta semana, vamos discutir o futuro dessas instituições fundamentais para a melhoria da educação. Confira no gráfico o mapeamento das bibliotecas brasileiras. Em 2015, o Brasil contava com 6.102 bibliotecas públicas municipais, distritais, estaduais e federais, nos 26 estados e no Distrito Federal. A região com maior número de bibliotecas é a Sudeste, com 1.958, seguida do Nordeste, com 1.847. Na terceira posição, com maior quantidade de bibliotecas, está a região Sul, com 1.293. O Norte possui apenas 503, quase a mesma quantidade da região Centro-Oeste, 501. Além das bibliotecas públicas, investimentos financeiros também foram realizados em bibliotecas comunitárias. No ano de 2013, o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas investiu R$ 3.200.000,00 em 100 bibliotecas comunitárias. E para conversar sobre esse tema, recebemos Jonathan Divino Ferreira dos Santos, técnico de Desenvolvimento e Administração do IPEA, e Davi Vernon Vieira, professor da Universidade Federal do Cariri. Bem-vindo, Davi. Bem-vindo, Jonathan. Obrigado. Bom, Jonathan, como a gente viu no gráfico agora há pouco, o Nordeste e também a região Sudeste são as que mais têm a presença de bibliotecas públicas no Brasil. O que explica essa diferença entre essas regiões e as demais regiões brasileiras? Olha, acredito que isso se deve a vários fatores. Até mesmo pela antiguidade das instituições de ensino básico superior nessas localidades. Outro fator interessante também é com relação ao investimento em cultura que existe naquela localização, não é, professor? Exatamente. Esse levantamento é interessante porque o Ministério da Cultura, ele sempre está tentando promover projetos voltados para bibliotecas públicas nessas duas regiões, principalmente. Embora o que a gente note é que, por exemplo, lá na região Sul, existe um incentivo muito grande à leitura, e a gente pode até destacar a jornada de Passo Fundo, jornada de literatura de Passo Fundo. Lá no Rio Grande do Sul. Exatamente. Que é um expoente em todo o Brasil. Já é considerada uma jornada internacional. Perfeito. Agora, Davi, a estrutura que temos hoje de bibliotecas no Brasil, ela é considerada adequada? Olha, se a gente for comparar, se a gente for comparar com outros países, eu creio que não. Mas a gente ainda tem muito o que avançar em termos de infraestrutura, principalmente. Perfeito. Jonathan, quais seriam as diferenças ou as semelhanças também entre as bibliotecas comunitárias, as bibliotecas públicas e também as universitárias? Isso, as diferenças estão basicamente no público que elas atendem, o tipo de usuário ou grupo de usuários. Normalmente, as bibliotecas públicas são de responsabilidade do governo local e ela atende a um público geral. Crianças, jovens, adultos, idosos. E são interesses muito gerais, não tem interesses específicos no acervo dessas bibliotecas. Então, os serviços são voltados para a comunidade de uma forma geral. Além disso, as bibliotecas públicas costumam ter uma atividade cultural bem alta. Então, o uso do espaço das bibliotecas públicas para atividades culturais é bastante importante. Por outro lado, outras bibliotecas, por exemplo, a comunitária, ela é de uma comunidade. Diferentemente da pública, ela não tem o apoio do Estado. É uma comunidade que criou e o acervo, inclusive, pode ser específico de alguma área para atender aquela comunidade. Mas, assim como essas duas, existem outras bibliotecas que têm focos específicos. Então, a gente encontra as universitárias que têm a ideia do ensino, pesquisa e extinção, ajudar os estudantes, professores e comunidade acadêmica de uma forma geral, a biblioteca nacional, as bibliotecas especializadas. A diferença de todas elas é apenas o público que ela é direcionada. Certo. Agora, Davi, entre os diferentes tipos de bibliotecas que existem hoje no Brasil, como as comunitárias, os centros de pesquisa, as públicas, quais delas teriam hoje a melhor infraestrutura, tanto física, como também de qualidade de acervo e também de novas tecnologias para o usuário? Perfeito. É interessante essa pergunta, porque se a gente perceber que as bibliotecas universitárias são voltadas para o ensino, pesquisa e extinção, você percebe que elas têm uma infraestrutura muito melhor do que as demais. Mas a gente, hoje em dia, pode destacar a biblioteca parque, as bibliotecas parque, lá no Rio de Janeiro. São bibliotecas que têm uma infraestrutura excelente. A gente pode destacar a biblioteca de São Paulo, que é no Carandiru, é um projeto do governo de São Paulo. Depois que o presídio foi demolido. Exatamente. Então é uma biblioteca fantástica. Eu tive a oportunidade de visitar, eu achei fantástico. Tanto o acervo, como a infraestrutura em si. Agora, essas bibliotecas parque do Rio de Janeiro, como que elas funcionam? Então, o conceito de biblioteca parque veio lá da Colômbia. Na Colômbia, existe um modelo de biblioteca que é em espaços onde a comunidade é desfavorecida. Então, eles desenvolveram esse conceito, esse modelo, e esse modelo já é amplamente conceituado em todo o mundo, vamos dizer assim. Certo. Agora, Jonathan, a administração pública federal também tem uma presença forte de bibliotecas. Em termos dessa administração pública, de que tipo de biblioteca ela poderia se valer, seria mais interessante para a administração pública federal? Sim, a administração pública praticamente toda possui bibliotecas. Algumas, infelizmente, têm um processo de fechamento, mas talvez seja pela falta de uma atitude realmente dos profissionais que trabalham nessa área. A administração precisa de uma biblioteca que seja ativa dentro do órgão, porque a gente está trabalhando com informações que são públicas, a gente está trabalhando com dinheiro que são públicos. Então, a má gestão de informação dentro de instituições públicas gera gastos desnecessários. Agora, Jonathan e Davi, a questão, uma questão muito forte polêmica hoje é essa, do livro digital versus o livro impresso, qual que vai prevalecer no futuro. Em termos da biblioteca, também há essa contradição entre a biblioteca digital, se ela vai ocupar cada vez mais o espaço da biblioteca com o acervo físico? O que você acha, Jonathan? Bom, é até mesmo um clichê falar que o futuro é digital. Então, é uma tendência. Realmente, as bibliotecas tendem a ficar digitais, porque já vivemos essa era da informação, onde as pessoas dão privilégio ao acesso. É muito mais importante você ter acesso do que ter a disponibilidade do documento. E as bibliotecas digitais proporcionam um acesso mais adequado aos documentos que ela disponibiliza. Então, eu não vejo como sendo um inimigo da biblioteca, mas um aliado, porque está ajudando a biblioteca a alcançar a missão dela. Certo. Davi, essa é a impressão que você também tem? É. Eu sempre procuro, como professor da área de biblioteconomia, eu sempre procuro avaliar junto aos diversos tipos de usuários essa questão, porque é uma questão polêmica, né? Do ponto de vista do aluno de biblioteconomia, ele sempre vai dizer que o livro impresso deverá existir. Agora, se a gente vê a questão da posse do livro, é um fato sempre recorrente. Todo mundo gosta de manusear o livro, gosta de ter o livro guardado. Rabiscar ali, né? Rabiscar. Alguns, né? Embora isso não seja uma política interessante de preservação. Exatamente. Mas, hoje em dia, a gente percebe, e isso nós vimos lá no evento que nós estamos participando, já existem bibliotecas onde o público já é um público elevado em termos digitais. Por exemplo, a Florida Polytechnic University, ela tem um curso de engenharia onde a biblioteca é totalmente digital. Não existe acervo físico. Lá em Texas, nos Estados Unidos, eles abriram também uma biblioteca pública onde o que existe é o acesso à informação digital. Mas não existe mais aquela posse de livros em si, né? Então, eu acho que essa política de redefinir o acesso ao suporte, né? Isso vai mudar com o tempo, eu acredito. E é interessante essa questão de posse, porque nós estamos vivendo num momento em que a informação digital, ela é a mais difundida, mas é quando as livrarias estão tendo a maior recorde de vendas. Então, essa questão de posse realmente existe. As pessoas querem ter livros impressos para poder fazer suas anotações, seus abiscos, para ter como propriedade guardar nas suas prateleiras. Exatamente. Embora caiba destacar que os livros digitais hoje, se você quiser apiscar, anotar, comentar em um livro digital, é possível. Eles também têm essas funcionalidades, né? Para comentar. Agora, Jonathan, é possível traçar um perfil da biblioteca brasileira atual? Sim. Eu acho que existem dois polos. Um da biblioteca que não está sendo bem cuidada, porque nós temos carência de biblioteca, de uma forma geral. Desde a escola, o ensino básico. As escolas públicas, praticamente todas, não têm bibliotecas e nem mesmo sala de leitura. E quando tem, muitas vezes, a biblioteca escolar é tida como castigo. Então, quem não foi bem na sala de aula vai como castigo para a biblioteca. Exato. Acaba que as bibliotecas públicas assumem o papel de bibliotecas escolares, atendendo o público de ensino fundamental e médio. Perfeito. E muitas vezes, as bibliotecas especializadas, ou até mesmo a nacional de Brasília, ela tem de público de biblioteca pública, que não deveria ser o seu público de fato. Exato. Mas é o que acontece, porque existe uma grande carência. Ao mesmo tempo que existem várias iniciativas de pessoas que não são da área em si, mas que sentem a necessidade de criar espaços de leitura, de criar bibliotecas. Aqui em Brasília tem aquela na Asa Norte dos pontos de ônibus. Em todos os pontos de ônibus tem livros guardados em prateleiras. Existe esse tipo de iniciativa. Por outro lado, as bibliotecas, elas estão lidando também com um cenário que é completamente novo para todos nós. Então, as bibliotecas estão trabalhando ativamente com questões de acesso aberto, com acesso à informação, com preservação digital, com acervos digitais, que é uma questão completamente nova, porque a forma de comprar livros também é diferente, por assinatura e não por aquisição de fato. Então, tem esses dois polos. A biblioteca que está tendo problemas por uma questão até mesmo cultural, e a biblioteca que está tentando sobreviver na atualidade. Perfeito. Bom, no próximo bloco, nós vamos discutir o uso de tecnologias nas bibliotecas. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso debate sobre as bibliotecas do futuro. Confirando a reportagem, a opinião do professor Ernest Abadal Falgueiras, da Universidade de Barcelona, sobre o uso das tecnologias nas bibliotecas. As bibliotecas hoje possibilitam acesso a parte do seu acervo pela internet. Porém, segundo o professor da Universidade de Barcelona, ainda é necessário melhorar a disponibilização dos arquivos em diferentes plataformas. Esta experiência distinta do usuário com a tecnologia, isto é o problema que as bibliotecas têm que resolver. O professor Ernest apresenta os modelos de sucesso de bibliotecas da Espanha. Estas bibliotecas que estão muito avançadas, universitárias e acadêmicas, o que lhes ajudou muito a avançar é trabalhar cooperativamente. E todas as bibliotecas universitárias, en Cataluña, por exemplo, têm um consorcio que compram conjuntamente as tecnologias, compram os recursos digitales, se ajudam umas às outras e, desta forma, têm avançado juntas em se aproximar a este modelo ideal. Bom, Jonathan, como o professor Ernest mencionou, o acesso à tecnologia é muito importante para que o cidadão consiga acessar o conhecimento em qualquer lugar do mundo, independentemente de onde ele esteja. Várias universidades no mundo já vêm, então, partindo para essas novas tecnologias, novos modelos de trabalho. No caso do Brasil, na sua opinião, há alguns modelos de inovação em bibliotecas que são mais significativos, mais representativos? Olha, existem iniciativas. Eu acredito que não existe nenhuma biblioteca em si que eu posso falar. Essa biblioteca é modelo em inovação e tecnologia. Mas bibliotecas diferentes possuem iniciativas diferentes para atender ao seu público. Então, antes, como o professor Davi tinha falado sobre a biblioteca de São Paulo, as bibliotecas parque, na literatura a gente encontra muitos exemplos sobre a utilização dessas bibliotecas como uma forma inovadora. Por exemplo, a utilização de Kindle na biblioteca de São Paulo. Já imagina, é uma coisa nova em si, né? Poder ter o próprio leitor de e-books. O leitor digital, né? Sim. Disponibilizado pela própria biblioteca. A Biblioteca Nacional de Brasília, também, ela conta com um aparato tecnológico muito grande e a forma com que é utilizado o espaço também pode ser considerada inovadora. Certo. Agora, Davi, e os profissionais que atuam nas bibliotecas, eles estão preparados para lidar com essas novas tecnologias ou para implementar essas tecnologias em seus centros de pesquisa? Eu acredito que a gente precisa repensar um pouco o currículo dos cursos de biblioteconomia, né? Apesar de ser um currículo já extremamente tecnicista, ele ainda não privilegia esses movimentos, esses avanços que existem em termos de tecnologia lá fora. Então, por exemplo, a gente sabe que a adoção de determinadas tecnologias que já existem lá fora demoram 4, 5, 6 anos para chegarem aqui. Então, isso é muito complicado desse ponto de vista, né? Agora, essas diferentes plataformas, né, que hoje boa parte das pessoas tem acesso, o celular, né, o tablet, eles são considerados aliados, né, desse novo modelo de bibliotecas? Com certeza, eu até estava escrevendo um capítulo para esse evento e eu colocava isso como uma oportunidade para as empresas que desenvolvem sistemas para bibliotecas aqui. Então, hoje a gente já sabe de algumas empresas que desenvolvem o aplicativo para a biblioteca já na plataforma móvel. Perfeito. E a administração pública, Jonathan, ela tem avançado, né, também nessa questão de implementar novas tecnologias, né, novos modelos de funcionamento das bibliotecas ou ainda não? Olha, muito pouco, na verdade. Até mesmo eu diria que a presença de um bibliotecário nas bibliotecas é uma iniciativa que ainda precisa ser melhorada. Perfeito. Então, existe iniciativa, sim, de investimento cultural, assim como foi falado antes, de investimento cultural em bibliotecas públicas, só que são iniciativas muito pequenas ainda. Ainda pontuais. Sim. Ok. Davi, quais são os principais obstáculos que você enxerga hoje para a inovação nas bibliotecas no Brasil? É. Primeiro a questão do investimento. O investimento ainda é muito pequeno. Na verdade é essa. A outra questão é a obsolescência rápida do conhecimento. Para que as bibliotecas tenham condições de comprar o conteúdo que existe hoje em dia, leva tempo. Então, eu havia conversado uma vez com a minha orientadora espanhola e lá na Espanha o modelo de aquisição é diferente. ao invés deles comprarem vários exemplares de um mesmo livro, eles compram um ou dois exemplares no máximo do mesmo livro. E, então, o que acontece? A biblioteca fica recheada de vários títulos onde a pessoa pode considerar não só um autor, mas diversos autores. Então, eu acho que esse modelo aqui deve ser um pouco repensado em termos de desenvolvimento da coleção aqui das bibliotecas. Agora, isso... Por favor, Jonathan, você vai acrescentar algo? Não, é uma coisa interessante também que existem iniciativas no Brasil. Por exemplo, pelo Plano Nacional de Educação, as bibliotecas escolares devem existir. Existe um plano de metas de que até 2020 todas as escolas tenham bibliotecas. É uma meta muito difícil. Acredito que não vai ser cumprida até 2020. Mas é uma iniciativa grande. Da mesma forma, também, como existem projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional de criação de bibliotecas municipais. E existem projetos também que falam da forma e estrutura que essas bibliotecas têm que ter. O projeto não foi aprovado ainda, mas já é uma preocupação voltada para essa área que já indica um avanço. Agora, Davi, essa questão que você apontou é interessante, né? Porque cada vez mais o conhecimento é passageiro, né? O acesso a informações hoje é muito mais rápido, né? É muito mais ágil. Do seu ponto de vista, as bibliotecas, então, precisam se adaptar melhor a essa nova realidade? Com certeza. Eu acredito que o primeiro passo é desenvolver as coleções pensando nos usuários. A gente tem que tirar o foco do bibliotecário e da coleção em si e passar a pensar no usuário. A partir do momento que isso ocorrer, a gente vai começar a ter uma virada muito interessante. Perfeito. Agora, Jonathan, quais as tecnologias que já existem e que mais poderiam ajudar também os usuários de bibliotecas aqui no Brasil, mas que não chegaram ainda ao país? Bom, isso depende bastante do foco de cada biblioteca. É importante ressaltar que as tecnologias, elas não resolvem os problemas. Elas servem de suporte para a resolução de problemas que já foram vistos anteriormente por um processo de gestão. Então, dependendo do tipo de biblioteca, algumas tecnologias podem se adequar. De uma forma geral, as tecnologias que visam o compartilhamento de informação, o acesso, enfim, esse tipo de tecnologia, nuvem, big data, esse tipo de tecnologia são coisas que estão bem à frente e que tendem a chegar aqui com mais rapidez. Existem alguns lugares que trabalham com isso, mas ainda não é regra. Perfeito. Agora, Davi, traves burocráticos, esses processos que às vezes se alongam durante muito tempo, tem de fato atrapalhado a modernização de bibliotecas também no Brasil? De fato, o nosso processo licitatório é extremamente burocrático. Além do que, quando você define a coleção que você vai trabalhar, as editoras têm dificuldade para comprar aquele livro e fornecer para as bibliotecas. Então, esse processo realmente precisa ser revisto. Existem já algumas comissões que trabalham com isso, essa possibilidade de melhorar o processo licitatório. E a gente acredita que no futuro isso vai ter que ser um pouco mais dinâmico. As editores vão ter que ter mais agilidade para fornecer esse conteúdo que o usuário tanto precisa de forma rápida. Perfeito. Jonathan, olhando para frente, num cenário que, como a gente falou, é de rápidas transformações, acesso cada vez melhor e maior quantidade a informações, como é que você vislumbra, como é que você enxerga a biblioteca do futuro? Acho que o que dá para falar atualmente é o que a gente vê como tendência. E é, inclusive, o motivo pelo qual a gente organizou o evento, que é para falar sobre a biblioteca do século XXI. Hoje em dia, eu acredito que a tendência à democratização do acesso é a diminuição do espaço físico da biblioteca em contraste com o aumento do espaço digital. Então, o espaço físico da biblioteca deixa de ser simplesmente para guardar acervo e é utilizado para outras funções, dentro das instituições, funções culturais, funções de compartilhamento, inclusive, de socialização e etc. Dá para dizer também, de que é a tendência, o uso cada dia maior e compartilhamento através de nuvens. Davi, na sua opinião, é por aí mesmo? Pela linha que o Jonah também mencionou? Na realidade, as bibliotecas precisam se reinventar. A verdade é que a gente está num momento onde ou o profissional se reinventa ou o profissional vai ficar estagnado. Então, o que a gente percebe é que as bibliotecas estão passando a ter espaços de convivência mais amplos, onde a troca de conhecimento é necessária para que haja esse desenvolvimento, tanto técnico como científico. Então, a gente conhece algumas bibliotecas, a Biblioteca da Carolina do Norte, North Carolina State Library, que é nos Estados Unidos. Se vocês tiverem condições de colocar um vídeo sobre ela, é um negócio fantástico. A biblioteca tem espaços de convivência, salas de estudo, onde a predominância é de quadros brancos, exatamente para compartilhar o conhecimento. Aquela história que você colocou de escrever no livro, agora os usuários escrevem no quadro e compartilham aquilo com os seus colegas. Maravilha. Bom, só lembrando que o seminário que foi mencionado é o Biblioteca do Século XXI, né, Jonathan? Que foi realizado pelo IPEA aqui em Brasília, neste mês de março. Mais informações podem ser encontradas, então, no site do IPEA ou www.ipea.gov.br. Exato. Queria agradecer, então, a presença do Jonathan, também do Davi, aqui no Panorama IPEA. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho